oi pessoal Danilo, estou aqui para comunicar mais um ano aqui no Corinthians, espero que Deus possa abençoar, que a gente possa fazer um ano bom de conquista, graças a Deus recuperado esse ano aí, já iniciando a pré-temporada junto com todos os jogadores, espero dar meu máximo aí, dentro de campo, ajudar no grupo que for preciso aí, que a gente possa conquistar mais tiros, abraço. E aí